Fala mestres da minha querida Caldebr, temos em novidades do FGOJP que não foi anunciado em live, tudo que não é anunciado em live geralmente eu trago aqui em vídeo, vamos para aqui a volta de 4 alfares, Bibi, Cagetora, Esposa do Cavalo e Ex-Estar de Verão. A maioria dos grandes já estão retornando, meu Deus do céu, a Cagetora, na minha opinião, é a melhor alfair para DPS que tem no jogo, eu acho que ela, Chloe, tem a Io também, talvez, realmente tem muito alfair bom nesse jogo, tem o Kitoku também, Raider, que é monstro, mas enfim, temos buffs também e isso que vai me deixar curioso para mostrar, que não foi na Ex-Estar de Verão, eu jurava que ia ser na Ex-Estar de Verão, porque querendo ou não, eu acho que entre as 4 aqui é ela que mais precisa, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começando com o básico, a gente vai ter que fazer login para pegar as folhas, trocar as folhas pelos alfares, também com missões limitadas que vai trocar para o alfair, vai dar esse aqui também, dar lore também, não tem muito mistério para pegar as cópias, vai pegar as moedas, pegar os itens de ascensão, está tudo aqui, descrito bonitinho, você precisa de 200 folhas para pegar uma cópia e por aí vai, Bibi de todo mundo, igual, não tem muito mistério não, lá na loja onde tem uma folhinha. Lembrando que a Bibi você pegava com a Haripism, agora tu vai pegar com folha, não vai ter como pegar mais ela com o Haripism, e quem gastou o Haripism vai ter o Haripism devolvido, tá? Avançando aqui, vamos ter na loja da Miss Cranny a skinzinha para você pegar, vai ser 500 mana prisms, bem baratinho, é só o capuz que ela adiciona, mas fica bem legal, eu gosto dela com o capuz. E temos aqui o buff da Cagetona, mas eu já falo sobre esse buff, vamos aqui primeiro para os SQs, que a gente vai pegar 10 cento quartos e 600 folhas, só logando, tá? Tá aqui, ó, tudo bonitinho, 4 de abril, 5 de abril, até o dia 17 de abril, tá? Então log todo dia para pegar as folhas e os SQs. E vamos ter missões limitadas, e essas missões vão dar mais 10 SQs, então são 20 SQs aí, totalizando 600 quartos, através de login, mais aqui as missões limitadas, que é para fortalecer a Bibi, concluir qualquer missão com a Bibi, e tudo aí, e por aí vai. É bem simples, não tem muito mistério. Pessoas, um aviso rápido aqui, vamos ganhar 5 tickets mensal, que vai sair agora, então se você não pegou, vai lá, adiciona, aos 6, estamos aí, 11 rolls, sendo um extra, 12, beleza? Só uma parada que eu esqueci. Vamos ter a Craft Essence Conmemorativa, que é feito, é bem bosta. Vamos ter suporte também aqui, ó, o dobro de XP, que você vai poder colocar nas 4 estrelas, que se você não tiver, obviamente, para fortalecer, mas rápido. A chance de super success vai ser duplicada. Vamos ter aqui metade de AP para fazer o Rank Up Quest, né, que vai ter da Bibi e da Cagetoura. Bibi já recebeu o Rank Up antigamente. Para farmar a Ember, vai estar pela metade, tudo para ajudar, vai dar bond extra para elas também, para as 4 aqui, né, para tu pegar bond 6. E por aí vai. E vamos ter aqui o banner de comemoração ao lançamento, à volta, né, dessas 4 ofres. E vai ter bastante 5 estrelas. Ó, vai ter o Lixo Wain, vai ter a nossa queridinha Melted Leaf, Quets All Cold e a Nero Caster junto com o Cavalo. Esposo da Yu faz sentido, né, ele tá aí já que é esposo dela. Tem aqui a data com o Hates Up, bonitinho, para vocês verem quem vai entrar, quem vai entrar na data exata. E vamos falar sobre o buff da Cagetoura, que foi na S1 dela, na skill de arts, que antes era um turno de 30% e dava, e puxava estrela. É bem ruim mesmo, é bem, cadê, é antigo aqui, esse aqui é antigo, é bem, é bem ruim mesmo, bem triste. Esse aqui tinha que ser 50%, um turno geralmente é 50%, que é realmente 50% é muita coisa. Mas 30% do turno é sacanagem. E eles mudaram isso, agora vai ficar 3 turnos, 30% por 3 turnos é o mais comum, tá? E o peso de estrela ainda vai continuar a mesma coisa, um turno 500%, porém ela vai receber agora 20 de barra pra si. O que é interessante, ajuda ela em algumas ocasiões. Não é um buff gigante, mas é aquilo, a Cagetoura já é estupidamente boa, ela já é estupidamente boa. O que realmente precisava pra deixar ela mais consistente é consistência, obviamente, né, com 3 turnos. Muito bom, muito bom. 20 de barra aqui vai ajudar pra fechar em algumas ocasiões, principalmente o novato que tiver aquela idoscópio e não puder liberar a pendi skill dela, vai aí poder acelerar o processo. Com 50 de barra você vai ter 70 de barra com essa skill, se você não tiver a pendi liberada, mas uma S1 da Cagetoura já vai embora, né, então... Ou duas S2 da Cagetoura e salvando a S1 das outras duas Cagetouras por outra ocasião, por aí vai. Dá pra... dá pra colocar mais possibilidades, barra sempre dá mais possibilidades pro C.A. Tem muito mistério, mas na bunda, compartilha, deixa o like e... Comenta o que você achou. Por que que a Ishtar Summer não recebeu? Eis a questão. Feito com o apoio de... Júlio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Delta 6 do lado, link na descrição. Tchau, tchau, tchau.